É rapaziada, é complicado. O vídeo de hoje é um Exposed, porém um Exposed que mostra aí uma triste realidade, uma realidade revoltante de nossa comunidade, ao ponto do cara chitar na cara dura com uma faca extremamente cara no inventário. Porque ele tem certeza que não será banido. E a maneira que eu descobri essa conta de um brasileiro cheio de skins, a Kass, a WP's, uma luva extremamente cara, ele estava com uma Butterfly na ocasião e acabou de trocar para uma Bayonetta Marble Fade. Enfim, a maneira que eu descobri essa conta e que seu dono estava usando o hack foi a mais inimaginável possível. Mesmo assim, o cara tá aqui, puxando partida comigo. Tá explicado como pegou o global, hein, Balenciaga? Aí é osso, mano. Cheio de skins ainda, ó. Tem até Butterfly aí, não. Ah, ele tá de uau, mano. Esse cara também? Caraca, esse cara tá de uau, né, mano? Nossa. E antes de contar toda essa história, eu peço, por favor, que você se inscreva no canal. Meu sonho é ter um milhão de inscritos, falta muito pouco. Então, clique no botão de se inscrever, faça parte da matilha. Tamo junto. Amo vocês. Eu ganhei o sorteio do cachorro, velho. A primeira proposta de troca, uma faquinha, mano. E eu tô vendo o vídeo dele agora, mano. Todas essas pessoas utilizaram os meus cupons do CSGO.net E como recompensa, ganharam skins sensacionais. Daqui pra frente, quem utilizar o cupom MATILHA no CSGO.net Além de ganhar 40% de bônus na hora do depósito, participa de todos os meus sorteios. E daqui pra frente, o cupom não muda mais. CSGO.net é o site mais confiável e seguro para abrir caixas e ganhar skins de CSGO. E se preparem, porque o sorteio desse mês será o mais insano que eu já fiz. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliado. Seja por bem, vamos ver mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337. Hoje eu vou contar para vocês uma das experiências mais bizarras que eu tive no CSGO. E eu só descobri tudo isso porque eu estava disfarçado. Ninguém sabia que era eu naquela conta. E por isso não tiveram medo de esconder aquilo que para eles deveria ser um segredo. Alguns dias atrás, eu postei um vídeo aqui no canal jogando em uma conta com o Trust Factor mais baixo do Brasil. Quem me emprestou essa conta foi o Valamods, um cheater conhecido da comunidade. Porém, não é fácil encontrar partida utilizando uma conta com o Trust Factor baixo. Então, eu tive a brilhante ideia de começar a chamar para a sala aqueles que o Valamods tinha adicionado como amigo na conta. E aí eu chamei esse Balenciaga, Global, que chamou o Kulia, que chamou o Screen, que chamou o Tom. E logo de cara eu fiquei incrédulo com essa atitude do Balenciaga, um Global que estava jogando em uma lobby onde ele sabia que tinham cheatados, mais de um, porque eu disse que eu estava, né, e teoricamente eu era o Valamods. E mesmo assim ele aceitou ficar na lobby. Mesmo assim ele aceitou puxar partida com essa galera. Ó, galera, o... O cara aqui, o Balenciaga, ele perguntou se estava legítimo. Eu falei que não, que só não estava a raid, ou seja, só não ia girar, resumindo. Mesmo assim, o cara está aqui puxando partida comigo. Está explicado como pegou o Global, hein, Balenciaga? Aí é osso, mano. Cheio de skins ainda, ó. Tem até Butterfly aí, não. Entendemos esse seu Global, pai. Como vocês viram, eu notei que ele era cheio de skins. E na minha cabeça eu criei a teoria que, ah, esse cara provavelmente é muito ruim, o Paul Global jogando com cheaters na lobby. E aí os caras carregaram ele até o Global, por ele não cheitar ele não tomou ban. E ninguém toma ban por jogar com um amigo hacker. As pessoas tomam ban por utilizar o hack, por utilizar o cheat. Fiz essa teoria. E depois eu descobri que eu estava errado. Não porque ele joga bem, ele realmente é bem ruim. Mas sim, porque não é apenas os amigos dele que usam cheat. Achamos uma Dust, rapaziada. Eu não quero nem ver onde isso vai dar. O problema é que eu não vou poder falar, tá ligado? Eu já vou até tirar a Bind aqui do Caps. Beleza. Agora eu não falo, vamos jogar, rapaziada. Rapaziada, sem brincadeira. Total aí de mais ou menos uma hora pra achar a partida. Uma hora. Os caras acham que eu sou o Balamotes. Vamos jogar legit o tanto que for possível, tá ligado? Vamos jogar legit o tempo que for possível. E, mano, vergonhoso o Balenciaga. De verdade. Butterfly, cheio das skins. Jogando em lobby de cheatado. Por isso que está global. Joga com cheatado, mas não cheita. Upa e não toma ban. Vamos fazer com uma B com Smoke Flash. B com Smoke Flash. Vamos na B com Smoke Flash do... Vamos ruxar aqui o escuro baixo. Cadê o Darks? Cadê o Darks? E tá aí já. Já tomei do... Do Mexican. Ué, é você? E o outro lá vai ficar. Mano, o cara tem até Luvinha, cara. Luvinha aí, mano. Jogando com... Eita, pô. Eita. Olha o outro aqui também cheio das skins. E tudo jogando em lobby cheatado, mano. Caraca. Ué, pai. Mano, você caiu. O outro time tem cheatado. Outro, aqui tem cheatado. Outro caiu aqui já. Complicado, complicado. Vou deixar a conta de todo mundo aí pra vocês enunciarem, rapaziada. Boa. Vinguei. Olha o Kulia. Olha o Kulia. Pegou o Hatch. Pegou o Hatch. Me vinga. Elano, Elano. Eita, Kulia. Deixa eu ver. Deixa eu ver a telinha dele. Ah, né. Que você não lembra de mim, né? Que deixou ser. É que eu não lembro, viado. Ah, você me desculpa. É vergonhoso você ser legítimo e jogar com cheatado sabendo que os caras estão cheatados só pra um par de patente, mano. O cara, 5 mil horas já saiu esse gol, mano. Isso aí é louco. Aí é osso. Eu vou tentar morrer rápido esse round pra telar o verde. Ele deu 3 que é outro no último round já. Porque ele vai ficar mais forte, sacou? Ele vai querer radar pra poder achar que é só um aqui. Aí a gente deixa ele na brincadeira. Porque o homem vai tomar ban. Mano, eu tô pra ripar aqui, fica tranquilo. Eu tô pra ripar aqui. Ou seja, ele tá cagando pra culpa dele, mano. O Kulia é melhor que ele ficar, ó. Passar aqui de leves. Ô, Neck, Todd não é melhor que o Nescau ou o Nescau? É, Neck. É, Todd não é melhor que o Nescau? Fala aí. Tá vendo? Vai passar, vai passar. Passar aqui, passando aqui. Eu morro, papai. Deixa eu tirar o Kulia. O cara tá me acerta, mano. 2x2. 2x1. Sabe que tava orando, né? Nossa, é uau. É uau. É muito uau, mano. Ele tirou a mira. O cara apareceu e voltou mirando. Já onde o cara tava, tá ligado? Não voltou mirando no pixel certo. Eu nem vou mandar a conta desse cara, rapaziada. Porque é a conta comprada. É a conta russa, ele mesmo disse. Assim, ele vai tomar ban. Ele não vai, não. Agora, esses que tão jogando com, sabendo que os caras tão chutado, eu vou deixar aí embaixo a conta deles pra vocês anunciarem. Pra mim, merece ban também. Vou jogar junto dos caras, eu não vou ficar isolado, não. Ó o Kulia com a bomba. Vamo, Kulia. Agora, vocês tão nascaros. O homem tá aqui. O Balenciaga voltou. O Balenciaga voltou. Vou pular aqui pra pegar umas kills na base, óbvio. Você é homem? Ai, parada. Mas o Kulia, o Kulia faz tudo sozinho, não tem nem graça. Chato pra caralho. Pô, como uma conta desse Balenciaga, mano, dura tanto, velho. Sem caô. Será que é uma conta com trade lock, assim? Que ele já comprou com essas skins? Não sei. Pior que não, ó. A conta dele, mano, funciona. Dá pra fazer trade tudo. Caraca. Porque às vezes pode ser uma conta que tomou trade lock. Então ele já não tá nem aí, né? Não vale nada mesmo. Ih, rapaz. Aí é foda. Marotado, Yuri. Mas o Kulia ganhou um round pra nós. 2x4. Meu Deus, gente. Ah, não. Tá na smoke. Deixa eu ver. Olha a smoke dele. Kulia neck. Os dois tão bonadão. Já tá puto. Agora é só o Kulia. Cravado no pixel. Mano, né? Mano. Inacreditável. É magnético. Você amarrou, né? É magnético. Você amarrou. Ó, ó, ó. Cravou. Vocês viram que deu uma travadinha ali na parede? Ó, fingindo que, mano. Toma. Você tá maluco. E os caras ali do outro lado já perceberam. E o Balenciaga aqui defendendo. O cara... O Balenciaga, que é o global com skins. Sabendo que o cara tá chitado ainda, mano, defende. Por isso que eu falo. Quando eu choro no MM, não é à toa. É esse tipo de gente que eu tô pegando, mano. É esse tipo de gente que eu tô pegando. Não é à toa. Ó, uma flash fake aqui. Aqui de fake não tem nada. Sim, eu tô sabendo. Você quer que eu magnetizei ali? Porra, bala. Tá legítimo. Que porra era essa, vela? É que não quer ripar. Ah, vela. Vamos ver. Vem, vem, vem. Vem, vamos. Ó, ó. Que fofinho. E foi no round 7 que eu descobri que o Balenciaga tinha algo de diferente. Pior, rapaziada, que eu acho que os caras lá estão limpos. Eu vou esperar mais um pouco, porque às vezes eles começam a girar ali com a raiva dos caras daqui, enfim. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vendo que eles não estão cheatados, eu vou começar a trollar aqui, porque, mano, é sacanagem demais. Mas é muita sacanagem, tá ligado? Muita, 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 muita. Tá ligado? Caralho! Cheitou, cheitou. Mas parece que ele cheatou ali o Ewe. Vamos ver aqui o Kulia. Será que o Nek também tá cheatado, mano? Vou ficar na tela dele. Pô, mano, eu ia ficar realizado se esses caras tomassem dama, mano. De verdade. Vamos lotar de denúncia, rapaziada. Ah, ele tá de uau, mano. Esse cara também? Caraca, esse cara tá de uau, né, mano? Nossa. Ele usa uau na cara dura, papai. Que que é isso, mano? Ele tá cheatado também, não é possível. Uau na cara dura, mano. Caraca, a vontade de que der é de matar ele aqui agora. Meu Deus, rapaziada. Inacreditável, mano. Pô, aí, mano. Aí é foda, velho. Aí, a telinha dele, ó. Os caras lá já largaram de mão. Os caras lá tão girando na base. Mas, de verdade, postura correta. Pra quem perder tempo jogando contra uns caras desse. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. É revoltante. É revoltante. Já era ruim quando eu percebi que era só um suposto global, cheio de skins, aceitando jogar em lobby cheatados. Agora que eu percebi que ele... Pô, Bruno, você já tá lá. Ele também tá de uau, ó. Putz, aí é osso, velho. A vontade que dá, ó. É essa. Mas não pode, não pode. Não dá não, cara. Se o moleque tá cheatado, tô falando. E você não tá não, né? Eu tentei, moço. Eu tentei. Foi tentar ser brasileiro. É o one hit. Eu usei a explosão da granada pra poder passar 100 mil, viu? Ui, você é bom, hein, cara? Joga muito. Adorei, ó. Que beleza. Ki altíssimo. Olha o outro, que horrível. É o Magnetic isso aí? É. Tu viu ele burando lá pro final, não viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Magnetic. Tu viu ele burando lá pra todo, né? Vi, 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 vi. Você acertou a bala dele ou não? Você é point back. O que que é um hack magnetic? Dentro do escuro, o cara passou reto. Ah, mano, perde até a graça jogar aqui, de verdade. Não tem muita graça, é chato, é zoado. Olha isso, qual que é a graça da partida? O cara 20 barra 2. Os caras lá já abandonaram. É foda, mano, é foda. Filha da mãe. Por que tanta violência, parceiro, que me mordeu? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. O outro ali, o Balenciaga, tem skin global, mas não tem um mic decente. Tá gastando tudo com cheat. Ou pagando pros cheaters carregarem ele. Eu sou pobre, já sou feliz. Derá, se eu fosse rico, já tava morto, já. E de verdade, eu fico com dó desses caras. Sem caô. Já a partida de boa, enfim. Maluquice, né, mano? Deu só tomando bala. Bala, 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 bala. Olha o Kulia. Nossa, ainda é horrível, mano. Primeiro tiro, legit. Mostrou a habilidade dele. Segundo tiro, ativado. É, mano. Horrível, horrível. Vontade de jogar isso daqui é zero. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ainda bem que acabou, logo. O Valor, já tá entubido isso aí, mano. Vambora. Eu fiquei tão revoltado com isso, rapaziada. Do cara, pô, ter a cara de pau de ser carregado pro global com o amigo cheater carregando. Que na própria conta do Valor eu chamei ele, tá ligado? Pra cobrar dele ali uma posição e, enfim. Resumindo, ele diz que não é cheater e justifica dizendo que é level 10 na Faceit. Mas quem entende, sabe que o anti-cheat da Faceit não é o mesmo da Gamers Club. Na Faceit é até um pouco mais fácil de você cheitar. Porém, quando algum hack ali é detectado, ele é completamente banido da plataforma e aquele mesmo cheat dificilmente voltará a funcionar lá. E muitos cheaters que passam na Faceit não passam na Gamers Club. Não é à toa que o Balenciaga na Gamers Club é level 4. Mas foi aí que eu decidi perguntar pro Valamodes. Valamodes conhece o cara? Eu fui perguntar, Valamodes, esse cara usa um alzinho de leve, né? E o Valamodes me respondeu, ele usa Inúria. Ainda confirmou que o cara tem 8k de inventário. Falou que usa numa config bem fraca, mas usa. O Balenciaga provavelmente descobriu que era eu ali, né? Junto com ele. E ele tentou trocar o ID da conta. Porque tá com medo. Mas eu não sou besta nem nada. Salvei o link permanente, tá ligado? Então essa é a conta dele e eu descobri. Já tinha dito, né? Que ele trocou a Butterfly dele nessa baioneta Marbury desbotado. Ele tem M4-1S Printstream, AK-47 Asimov. A luvinha dele aqui, ó. Ospic Confirmed. E pra quem não sabe, Inúria é um cheat muito popular. Principalmente pra quem faz legit hacking. Pra quem cheita. Mas quer passar como um player legit. Um player limpo. É um cheat pago, obviamente. Mas quem paga R$8,000 em skins. Mensalidadezinha pra um hack desse. Não é problema nenhum. E de verdade, rapaziada. Vocês viram pela movimentação dele. Pelo posicionamento de mira. Que ele é horrível. Que ele joga assim muito mal. Nunca um global, muito menos um level 10 face hit. Jogaria daquela maneira. Bem, o link da itin dele tá aí. Para denunciarmos. É provável que não tome ban. Eu sei. Mas eu faria aqui a denúncia já. E já aproveito aqui pra ensinar vocês. Como fazer a denúncia. Enfim. Bem aqui, ó. Denunciar. Uso de trapaças em jogos. Enviar essa conta pra análise. E você seleciona aqui o CSGO. E aqui você resume. O player em questão utiliza o Alhack. Da maneira disfarçada para passar despercebido. Além disso, joga frequentemente em lobbies. Com amigos que também utilizam o Alhack. Porém, de maneira explícita. E aí, envia a denúncia. Vamos anotar de denúncia. Repito, é provável que ele não tome ban. Mas se tomar, é uma baita conquista aí pra nós. Como esse cara comentou aqui. Realmente, é incrível como essa conta tá durando. Ele teve muita confiança, rapaziada. Não é à toa que ele deixa em sua conta todas essas skins. Que ele sabe que não vai tomar ban. Ou sabe que é pouco provável que ele será banido. Mas, inegavelmente, se provou que é o tipo de cheater mais vergonhoso. O cara que gira. O cara que entra no comp girando. É muito mais digno que esse. Que ele tá assumindo o que tá fazendo. Ele sabe que vai tomar ban. Esse daqui, além de esconder, ainda quer parecer bom para os outros. Mas ele é horrível. Ele joga, literalmente, como Ouro 2. E nada contra quem é Ouro 2. Eu sei que ele é 1. Mas o problema é que ele cheita. Cheita pra fingir ser bom. Enfim. Vamos denunciar o perfil do cara. Vamos se inscrever no canal. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Tamo junto, valeu. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Eu acho que é o 1337. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho